Esse aqui é o Frank Melke, Frank é o cantor gospel, amigo da gente, né Frank? Ô Frank, eu tô feliz de você estar aqui hoje na minha casa junto com o Edson Ramos, esse cantor maravilhoso E se o CD dele estivesse aí agora, eu tenho um lá dentro, mas tá guardado na minha estante lá Mas a gente ia mostrar a capa do CD aqui Mas antes de mais nada, agradecer a vocês dois aqui Antes de fechar a gravação, acima de tudo, eu te falei, é uma música que me fez bem durante um tempo Quando eu tava na Rádio Carinho, né? Você me entrevistou muito lá, né? Entrevistei você várias vezes E canta pra gente aqui, pro pessoal que tá aqui Eu sei que tem muita gente que tá passando por algum problema, alguma situação difícil E essa música, ela tira a pessoa da dificuldade A música, ela é feita pela alma, ela nasce na alma É como o olho d'água É pequenininho ali, mas forma o poço que mata a sede das pessoas, né? Com certeza E a música também, ela é isso É a sua música, a música do Edson Elas falam do coração Do coração, da alma Pra coração, né? Então canta um pouquinho de acima de tudo Eu já andei desiludido na vida Me deu vontade de sumir desse mundo Me deu vontade de sumir E nunca mais aparecer Eu já andei aborrecido na vida Me deu vontade de sumir desse mundo Me deu vontade de sumir E nunca mais aparecer Os problemas desta vida Nunca vão me abater Jesus Cristo está acima de tudo É meu socorro bem presente Os problemas desta vida Nunca vão me abater Jesus Cristo está acima de tudo É meu socorro bem presente Eu já sofri na vida sentimental Andei como um louco de bimental Me deu vontade de sumir E nunca mais aparecer Andei perdido como um nave no espaço E nessa vida já caí no fracasso Me deu vontade de sumir E nunca mais aparecer Os problemas Os problemas desta vida Nunca vão me abater Jesus Cristo está acima de tudo É meu socorro bem presente Os problemas desta vida Nunca vão me abater Jesus Cristo está acima de tudo É meu socorro bem presente Bacana Muito bem E essa música aí Ela Eu Estou cantando o que eu passei Eu vivi isso aí E Então quem estiver Vivendo Passando por esses detalhes Né Por esse momento Né Por esse momento aí Que Deus Que Deus possa dar o consolo E ele sai dessa Como eu saí Eu dei volta Por cima Sofri na vida sentimental Né Então E tem certeza que quem estiver passando por isso Vai dar a volta por cima E vai sair dessa Né Léo Bacana O Léo está falando Que essa música aí Que também Né Léo Você Sentiu muito bem É Eu 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 sempre ouço Eu tenho ela no meu computador ali No Youtube também Eu sempre Eu vou lá E vejo você cantando E O pessoal que está ligado com a gente aqui Também vai fazer isso Tem Está no Youtube Spotify Dense iTunes Cinco plataformas Você está conectado Conectado Quem quiser às vezes acessar lá As plataformas digitais Pode né Pode Ô Edson Eu Estou fechando a filmagem aqui Mas a visita continua Mas eu quero te agradecer muito aqui pela presença Parabenizar você pelo seu trabalho Juntamente com a Carolina Sua filha Carolina Borges E o pessoal pode conferir aí o trabalho de vocês na internet Tem lá a música Está em todos os canais Está em todos os canais aí Parabéns E obrigado pela visita aqui hoje Eu que agradeço Fiquei feliz Fiquei feliz Eu vou Ainda vou preparar essa sala aqui Para você fazer um show para a gente Se Deus quiser Você e a Carolina Se Deus quiser No meu aniversário Ano que vem Sem dúvida Quando eu estiver ficando mais novo Eu ia pescar para pegar uns peixinhos bons ali Quem sabe Se fizer uma composta Pegar um bolso Então obrigado Eu também é bem curto Edson Para mim você morreu Daí em diante O problema é meu O problema é meu Eu não te quero mais Porque para mim você morreu Daí em diante E tem a terceira Achei Sheila Não quero mais você curtir Sheila O nosso amor Está no fim Sheila Chega de tanto Está no céu Já surtei Só Já pari Outros pecados Esta é a minha decisão É daí em diante Bacana Parabéns Ó Esperamos um show seu em Juiz de Fora Se Deus quiser Você está no Rio agora Fazendo shows lá? Eu fico no Rio Rio São Paulo Rio Juiz de Fora É assim Bacana E hoje você está aqui com a gente Parabéns Eu trabalho a fazer aqui em Juiz de Fora Parabéns De vez em quando Eu fico que está vindo aqui Legal Um grande abraço para você Que Deus te abençoe Você também Viu Frank Obrigado Ô Frank A gente não pode terminar sem oração Né cara Nós vamos gravar uma música Chamada Motorista Né Isso Nós vamos gravar uma música Chamada Motorista Vocês vão gravar juntos? Uma música muito boa Muito boa Pode ser Deus em primeiro lugar E depois Lá em Mateus 7 Jesus fez Falou assim Buscai primeiro o reino de Deus Depois as outras coisas O Senhor Acrescentará Então quando Vocês conhecem a história de Salomão Certo Salomão é o seguinte Quando ele andava aí Deus perguntou a Salomão Salomão O que você quer? Você quer sabedoria terrena Ou sabedoria espiritual? Salomão disse Não Eu quero espiritual Sabedoria espiritual Do céu Então o que Deus fez com Salomão? Deu sabedoria do céu Salomão buscou Do céu a Deus E depois Deus deu Todas as riquezas Que Salomão Até as escadarias De Salomão Era de ouro Por que? Porque Salomão não pediu Terreno Sabedoria terrena Primeiro não Primeiro pedia do céu Salomão foi Foi Inteligente Depois Deus deu As coisas materiais A Salomão Vamos orar Para o nosso amigo Do Facebook Orar para as nações Para os enfermos Doentes Senhor nosso Deus Eterno Pai Neste momento Nesta hora Senhor Estamos aqui O Pai Reunido Eu Meu amigo Edson Ramos Estamos aqui Na casa do Léo de Oliveira Meu Deus Estamos aqui ligados No trono da tua graça No trono do céu Pedindo a ti Meu Pai Que o Senhor Venha abençoar Todos os irmãos Visitar a saúde De todos nós Saúde de todos Os seres humanos Saúde do Edson Da Marina Da filha A saúde do Léo A saúde De todos os amigos Do Facebook Os enfermos Que estão nos hospitais Doentes Visita lá o Deus Os leitos Dos hospitais Abençoa o Senhor Em nome de Jesus É o que eu te peço Nesta manhã De terça-feira Que o Senhor Venha abençoar Todos nós Todos os amigos Em nome de Jesus Amém Obrigado pela visita E eu tenho certeza Que Uma visita É sempre muito importante Como eu disse aqui Do Edson Quando eu tive O Edson Internado Dois anos atrás Eu tive um problema Intestinal Seríssimo E Inclusive Nas primeiras Checagens Né A médica Que me atendeu Disse que se Não fosse feito Um procedimento O mais rápido possível Eu poderia perder Minha vida Não estaria aqui hoje Aquilo deixou Toda a minha família Sensibilizada Triste E eu disse Eu tive uma força Tão grande Que eu disse Se Acontecer De eu partir Eu já cumpri A minha missão Né De tão bem Que eu estava Com as pessoas Comigo mesmo As orações Né Mas Deus me Preservou Estou aqui Firme e forte E Mas eu fiquei Muito feliz Quando o Frank Foi me visitar Você A Carolina Borges O Gil Carlos O Paçoca Meu amigo Paçoca Eu nunca mais vi o Paçoca Paçoca está por aí Rodando E Mas muita gente Deixou de me visitar De perguntar Se eu estava vivo Ou morto Pessoas que Ficaram muito presentes Na minha vida Na minha carreira De radialista Mas que quando Eu me afastei Um pouquinho Elas se afastaram Muito Mas você Edson Nunca se afastou Frank Melk Nunca se afastou Tanto é que Você me liga sempre Eu às vezes Sou meio desligado Com o celular Eu sou meio Eu tenho que me apegar Um pouco mais Mas eu Às vezes Eu carrego o celular Eu deixo de atender Não porque Eu não quero atender Porque eu sou desligado Mesmo Eu estou assim Curtindo mais Uma pausa na vida Depois de 30 anos No rádio Na televisão No jornal Na política Eu estou assim Me dando o direito De ficar um pouquinho Recolhido É Mas eu Saiba que eu sempre Vou te atender Quando eu chegar lá E ver que é você Vou estar sempre Te atendendo Eu gosto de você demais Um abraço Gente Vamos encerrar Com o violão Aqui Filmando o violão Esse é meu xodó É Esse aqui é Eu vou te atender E aí